Salve, turma! Mais um vídeo aqui do curso Python, essencial para Data Science. Eu sou o professor Samuka, seja bem-vindo. Deixa seu like e se inscreva no canal. Muito bem, vamos ver agora, continuando os nossos estudos sobre listas, vamos ver agora algumas funções e métodos que você pode usar, que já tem implementado para você por padrão, da linguagem Python para você manipular listas. Uma delas, pessoal, é o LEN. Então, a gente tem aqui, vamos relembrar primeiro a nossa lista de planetas. Vou colocar aqui, vou colocar em print aqui, para ter todos os elementos na mesma linha. Uma das funções que a gente já usou, inclusive, é a função LEN, que vem de LENGTH, uma abreviação para tamanho em inglês. Retorna no tamanho de uma lista, o número de elementos da lista. Então, a gente pode simplesmente colocar aqui, LEN de planetas. Nós temos exatamente oito planetas, então ele está retornando aqui o LENGTH, que é o tamanho oito. Nós podemos usar também a função MEN, que ela vai retornar o menor número de uma lista. Então, vamos pensar que a gente tem um outro exemplo aqui. Vamos supor que a gente tenha uma lista de números. Uma lista qualquer aqui, eu vou seguir o que está na minha cola do exemplo que eu tinha feito já aqui previamente, que é essa aqui. De modo que, se eu passar aqui, olha, imprime para mim, retorna para mim qual é o valor mínimo dessa lista, o que vai acontecer? É que ele vai varrer essa lista aqui, vai pegar o valor mínimo, que é 2. É isso que vai acontecer. Então, varre linearmente para pegar o valor mínimo dessa lista. Se eu tiver aqui, se eu aplicar isso aqui, o MIN, na lista de planetas, que é uma string, o que ele vai retornar é em ordem crescente, alfabética. Então, você vê que a primeira letra do alfabeto que aparece aqui é o J. Então, o que ele está retornando aqui, no caso de uma lista de strings, retorna o, vamos colocar, menor elemento em ordem alfabética. O menor alfabético. O menor aqui é o primeiro elemento. Ele vai ordenar em ordem alfabética e pegar o menor, o primeiro elemento. Então, esse seria o nosso menor. Então, é isso que acontece, que no caso é Júpiter. Se eu fizer o máximo, vai ser o contrário, vai retornar o valor máximo. Então, a gente poderia fazer aqui a lista de números. Então, é o 20 aqui no nosso caso. E se a gente fizer aqui nos planetas, nesse caso aqui, retorna o maior elemento em ordem alfabética. Ele vai ordenar em ordem alfabética e vai pegar o último, que é Vênus. A letra V aqui. O V é a última letra que tem aqui, se a gente ordenar em ordem alfabética. Muito simples, acho que não tem problema até o momento. E note que agora a gente pode usar o sum. Se a gente quiser fazer a soma de todos os elementos de uma lista, a gente pode usar o sum. Então, aqui no caso dos números, se a gente fizer aqui, por exemplo, uma soma de todos os números presentes na lista de números, quais são os números? Então, a gente tem 10 mais 5, 15, 35, 37 é para ser. Então, ao invés de você fazer um for, ao invés de você fazer assim, para cada, por exemplo, número dentro da lista de números, você vai ter aqui, por exemplo, uma soma. Vamos colocar aqui. Soma começa em zero. Algoritmo simples que você faria em uma outra linguagem de programação. A soma é igual ao número. Ao invés de você fazer dessa forma, você pode simplesmente, alternativamente, você pode usar simplesmente isso que vai dar certo também. Então, ao invés de você fazer esse algoritmozinho aqui, você pode usar a função sum, que já vem implementado para você por padrão, para somar todos os elementos. É bem otimizado, você consegue fazer as coisas bem rápido. Bom, nós vimos também, discutimos um pouquinho no começo, nos primeiros vídeos, que toda variável no Python, todo tipo de Python, é um objeto. Então, de forma muito sucinta, que eu expliquei, se você não tem noções de orientação ao objeto, todo objeto, basicamente, você tem uma variável que você pode ter alguns parâmetros associados a essa variável, alguns atributos e funções, que uma vez que você chama, essas funções chamam métodos, a terminologia é métodos. Uma vez que você chama um método, esse método está associado a esse objeto. Ou seja, ele vai fazer alguma coisa baseada nesse objeto que você está passando. Então, dessa forma, se eu tenho uma lista, vamos imprimir de novo a nossa lista aqui de planetas, que tem esses planetas aqui, um dos métodos muito utilizados que nós temos é o método append. Então, eu tenho uma lista, eu tenho uma dada lista aqui, que é os meus planetas, se eu colocar um ponto append, ele modifica uma lista adicionando um item de qualquer tipo no final. Então, eu poderia aqui, por exemplo, colocar Plutão. Vamos adicionar aqui Plutão na nossa lista de planetas. Então, eu vou imprimir os planetas. Então, quando eu faço isso, veja, eu estou usando uma função de anexação, de inserção no final, e essa função vai inserir, na verdade, é um método. Estou chamando um método append, que vai inserir esse valor Plutão no final de quem? No final dessa lista que ele está associado. É por isso que é um método. Esses métodos aqui, ou essas funções, elas interagirão com o elemento que você está chamando aqui, que seria o seu objeto. Aqui, no caso, é a nossa lista. Então, se a gente fizer dessa maneira, olha só o que acontece. Nós temos que agora a nossa lista de planetas tem todos aqueles planetas original, e agora a gente tem o Plutão aqui dessa forma também. Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos ter aqui, por exemplo, se a gente aprendeu a adicionar no final, a gente pode também remover e retornar o último elemento da lista. Então, você pode simplesmente fazer o seguinte, eu vou guardar em uma variável último planeta. E esse último planeta, ele vai ser aqui a minha lista de planetas.pop. Então, se você já estudou a estrutura de dados, aqui é a função pop, de pilhas. Então, você tem uma série de elementos. Imagina que você tem uma pilha de planetas, um em cima do outro. O pop vai pegar o último elemento que está no topo dessa pilha, ele tira dessa pilha de valores e retorna esse valor para você. É isso que vai estar acontecendo. Então, se eu mandar imprimir aqui a variável último planeta e mandar imprimir a nossa lista de planetas, o que vai acontecer é que nós temos aqui exatamente o Plutão que saiu da nossa lista, que era o último elemento, e nós temos aqui as listas aqui, que são a nossa lista de planetas, que era a lista original que nós tínhamos. Então, a gente tem dessa maneira. A função pop ainda, você pode remover um valor de uma dada posição. Então, se eu fizer aqui o seguinte, se eu quisesse aqui pegar o segundo planeta, se eu quisesse aqui pegar o segundo planeta e remover esse valor, se eu quisesse só acessar, eu poderia fazer o quê? Planetas 1. Ele vai retornar uma cópia para mim. Mas se eu quiser remover e retornar esse valor, eu posso colocar pop e passar o índice que eu quero fazer isso. Então, se eu fizer dessa maneira, ele vai remover o segundo planeta, que está no índice 1, no caso, 0, 1. E agora a gente pode fazer aqui a imprimida dessa mesma forma, só que eu vou imprimir aqui o segundo planeta. Então, note, o segundo planeta aqui dessa lista, nessa execução 0, 1, está na posição 1, estou dando um pop, ou seja, estou retirando esse elemento de lá e retornando ele. Então, é Vênus, o segundo planeta variável, o segundo planeta tem Vênus, e note que o Vênus saiu aqui da nossa lista original. Então, é um jeito de você fazer, é um método muito útil. Deixa eu copiar aqui de novo a nossa lista de planetas original, onde que está, acho que está aqui em cima, porque eu acabei de alterá-la, né? Deixa eu voltar e fazer isso aqui, aqui, para a gente trabalhar com o Reverse. Então, beleza. A gente tem uma outra função que é o Reverse. Ele reverte a ordem dos elementos da lista. Então, olha só que interessante. Se eu fizer aqui, planetas.reverse, o que ele vai fazer é ele reverte os elementos dos planetas, da lista de planetas, né? Da lista planetas. E ele vai fazer isso aqui em place. O que significa em place? Ele não vai retornar uma cópia, né? Ou seja, reverte a própria lista. É isso que está acontecendo. Então, olha só. Se eu chamar planetas.reverse e mandar imprimir aqui os planetas, esse método.reverse, ele vai pegar essa ordem aqui, que está dessa forma. Deixa eu imprimir aqui, para ficar tudo na mesma linha. Tem algum probleminha aqui? Acho que eu executei errado, mas não tem problema. Olha aqui, a gente tem essa ordem. Quando eu chamar o Reverse, o que vai acontecer? Vai começar ao contrário. Ele vai reverter essa lista. Então, esse vai passar a ser o primeiro elemento, esse o segundo, e assim por diante. Então, a gente tem nossos planetas. E aqui tem platetas. Não, é planetas. Eu acho que eu executei duas vezes, ele reverteu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui de novo. Então, eu tenho essa lista. Está na execução 98. Essa execução é 97. Ela está antiga. Eu vou executar de novo. Beleza, agora deu certo. Eu tinha executado sem querer uma... Feito uma execução anterior. Então, agora a gente tem essa lista que era na execução 98. Ela tinha essa ordem. Aqui o que nós fizemos, nós revertemos. Um possível problema desse método é que ele reverte a própria lista. Caso você deseje reverter uma cópia da lista, o que nós vamos ter é o seguinte. Deixa eu voltar aqui e copiar a nossa lista original. O que você pode fazer é o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável chamada planetas revertidos. Planetas revertidos. Para eu fazer uma cópia de uma lista para uma outra variável, eu simplesmente passo, uso a função list e passo a lista que eu quero. Que eu quero copiar. Então, isso aqui faz uma cópia da lista de planetas. Essa função, se eu passar vazio, ela cria uma lista vazia. Se eu passar uma lista para essa função list, ela cria uma cópia dessa lista que você está passando aqui. Feito isso, eu fiz essa cópia. Agora sim, eu posso fazer um planetas revertidos. Aqui tem um errinho. Vamos fazer os planetas revertidos, que até o momento tem uma lista seguindo a mesma ordem aqui da lista planetas. Eu posso dar um reverse. Feito isso, vamos imprimir aqui a nossa listagem de planetas, a nossa lista de planetas original. E os nossos planetas revertidos podemos fazer dessa maneira. Note que agora não alteramos a lista original. E nós temos aqui uma cópia dessa lista que foi revertida aqui pelas funções. Então, essa aqui é um outro jeito de você fazer, de você reverter os elementos de uma lista sem ter que fazer isso em place, alterar os próprios elementos da lista. Continuando aqui, nós temos, por exemplo, o sorted, que é uma função que deveria até estar antes, mas se a gente quiser ordenar os elementos da lista, a gente tem essa função sorted, que retorna uma versão ordenada em ordem crescente de uma lista. Não altera a lista atual, ou seja, não é feito em place. Então, podemos ter aqui uma lista de números. Vamos ver aqui a nossa lista de números, que a gente tinha declarado lá em cima. Temos essa lista de números aqui. Se eu quiser agora, eu poderia criar, então, que é uma lista de números ordenada. Pode ter assim. Então, simplesmente a gente chama a sorted e passa aqui a lista de números. Então, se a gente fizer desse jeito, vamos mandar imprimir essa lista aqui. Olha só o que está acontecendo. Então, a gente tem isso aqui. A lista está em... A nossa lista ordenou, né? A nossa lista de números, que era isso aqui, ela agora está ordenada. Os elementos estão ordenados pelos valores dos números que estão aqui. E se a gente passar, por exemplo, a lista de planetas, planetas, como que eu coloquei? Em ordem alfabética. Ordem alfabética. Nós podemos fazer o seguinte. A gente cria aqui uma... Passa o sorted de planetas. E agora o que nós temos aqui, vamos mandar imprimir os planetas e vamos mandar imprimir aqui. Ah, deixa eu imprimir aqui para mostrar para vocês que é uma cópia, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Mostrar aqui a nossa lista de números. E vamos colocar aqui que temos um outro print. Maravilha. Nós temos então aqui que a primeira lista de números não foi alterada e depois tem a nossa lista ordenada em ordem crescente. Nós podemos fazer a mesma coisa aqui agora. Planetas. Como eu chamei? Planetas, ordem alfabética. Note que a nossa listagem de planetas inicial não foi alterada e aqui a gente tem em ordem crescente, né? Seguindo o alfabeto, nós temos aqui uma nova lista ordenada agora. Se eu quiser fazer em ordem decrescente, o que eu posso fazer agora é um mix, né? Eu posso simplesmente colocar assim, por exemplo, lista de números em ordem... Como que eu coloquei aqui? Ordem reversa. Eu coloquei aqui na minha cola. Ordem reversa. O que eu vou fazer é simplesmente o seguinte. Eu vou primeiro, eu posso ordenar em ordem crescente. Então, eu faço um sorted do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima. Um sorted da lista de números. Então, aqui, ordena em ordem crescente. Então, fazendo isso, eu tenho exatamente essa lista aqui. E agora, para eu ordenar em ordem decrescente, basta que eu faça um reverse, né? Faça um reverse aqui. Então, eu tenho a listagem dessa forma. É só eu reverter a posição, as posições, né? Trocar que eu vou ter exatamente a minha lista em ordem crescente. Então, olha só. Vou imprimir aqui a lista de números. Aqui eu vou até fazer uma string formatada. Minha lista de números vai ser assim. Vou copiar, então, aqui, outras strings formatadas. Eu vou passar a lista de números em ordenada. E vou passar aqui os... Não, planetas, né? O que eu acabei de fazer aqui, ó. Muito bem, né? O que nós temos aqui é exatamente a primeira lista de números. A ordenação em ordem crescente e ordenado em ordem decrescente. É isso que a gente tem. Você pode fazer a mesma coisa aqui para os planetas. Vou fazer aqui bem rapidinho, aqui para os planetas, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Planetas, ordem, como que eu chamei aqui? Ordem alfabética. Alfabética, vamos colocar reversa. Vocês vão entender o que que é. Eu simplesmente dou um sorted nos planetas. Aí eu venho aqui, eu reverto a minha lista. E agora vamos imprimir as coisas. Vou até copiar isso aqui, ó, para facilitar. Então, a primeira coisa que eu quero imprimir são os planetas. Então, aqui vai ser planetas. Aqui vai ser planetas em ordem alfabética. E aqui vai ser planetas, ordem alfabética, reverso, né? Ao contrário. Então, a gente tem aqui, ó. Note que funcionou. A gente tem a nossa lista original, ordenamos ela em ordem crescente. E aqui nós ordenamos em ordem reversa. Temos mais algumas funçõezinhas aqui, mas poucas funções dá para a gente fazer aqui ainda. E assim a gente termina esse vídeo que já está longo, né? Eu acho que já tem 15 minutos, o vídeo está grande, né? Vou fazer o seguinte, vou pausar esse vídeo agora e vou gravar um outro vídeo, que aí sim vai ser o último vídeo dessa série de listas. Tem muito conteúdo, né, pessoal? Tem muita coisa interessante e importante para vocês aprenderem aqui com listas. Então, eu vou dar um pause nesse vídeo aqui, vou terminar essa gravação e eu venho para um próximo vídeo aqui com mais conteúdo. Então, fique com a gente, segure aí que está terminando esse primeiro assunto aqui de listas. Até o próximo vídeo. Tchau.